Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem sobre razão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de cinco municípios, 1, 2, 3, 4, 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Aí você tem os itens. Muito bem, amigos! Vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga qual será o município que receberá o investimento extra. Como será decidido qual município receberá o investimento extra? Foi dito aqui que, em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então, a gente vai procurar aquele município com maior taxa de urbanização, porque vai ser ele que vai receber o investimento extra. Muito bem! Mas como calcular a taxa de urbanização? O enunciado diz que a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Então, essa taxa é calculada pela razão entre a população urbana e a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Então, é muito simples. Basta calcular a taxa de urbanização para cada um dos cinco municípios. Essa taxa de urbanização será dada pela razão. Falou em razão, a gente pode escrever uma fração, né? Essa razão vai ser entre a população urbana, eu vou indicar aqui por PU, e a população total do município, que é a soma das populações rural e urbana. Então, a população total vai ser a soma da população urbana e da população rural. Aqui em cima a gente tem a população urbana, e aqui embaixo a gente tem a população total, que é a soma da população urbana com a população rural. Vamos ver como é que fica o cálculo dessa taxa para o primeiro município. No caso do primeiro município, a população urbana é de 8 mil pessoas. É isso que eu vou escrever bem aqui. E a população total? Ela é a soma da população urbana com a população rural. Para o primeiro município, a população urbana é de 8 mil, a população rural é de 4 mil. 8 mil mais 4 mil é 12 mil. É isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza! A gente pode simplificar, cortando uns zerinhos. A razão original é equivalente a 8 sobre 12. Simplificando um pouco mais, dividindo por 4 o numerador e o denominador. Bom, 8 dividido por 4 é 2. 12 dividido por 4 é 3. Agora, para facilitar a comparação, eu vou escrever um número decimal que corresponde a aproximadamente o valor dessa razão. 2 sobre 3 corresponde a 2 dividido por 3 e é aproximadamente 0,66. Se você precisar, verifique. Agora, vamos trabalhar com o segundo município. Para o segundo município, a população urbana é de 10 mil pessoas. Eu vou anotar bem aqui. Agora, a população total, que é a soma da população urbana, com a população rural vai ser de quanto? Bom, para o segundo município, você tem 10 mil pessoas na população urbana e 8 mil pessoas na população rural. 10 mil mais 8 mil é 18 mil. Aqui está. Agora, a gente pode simplificar, cortando uns zerinhos aqui. E assim, essa razão é equivalente a 10 dezoito avos. Simplificando um pouco mais, vemos que 10 e 18 são divisíveis por 2. 10 dividido por 2 é 5. 18 dividido por 2 é 9. Essa razão corresponde a uma divisão. Dividindo 5 por 9, nós encontramos aproximadamente 0,55. Agora, vamos trabalhar com o terceiro município. O terceiro município tem uma população urbana de 11 mil pessoas. Agora, a população total, adicionando a população urbana com a população rural, bom, a gente vai adicionar 11 mil mais 5 mil. Isto é, vamos ter 16 mil. Muito bem. A gente pode simplificar, cortando alguns zerinhos. Então, a razão é equivalente a 11 dezesseis avos. Essa razão corresponde a uma divisão. E dividindo 11 por 16, a gente encontra aproximadamente 0,68. Beleza? Vamos trabalhar agora com o quarto município. A população urbana do quarto município é de 18 mil pessoas. Agora, a população total vai ser 18 mil mais 10 mil. Isto é, 28 mil pessoas. Ótimo. A gente pode simplificar novamente, cortando alguns zerinhos. E a razão original é equivalente a 18 vinte e oito avos. Eu posso simplificar, dividindo o dezoito e o vinte e oito por dois. Dezoito dividido por dois é nove. Vinte e oito dividido por dois é quatorze. Então, a razão é equivalente a nove quatorzeavos. E ela corresponde à divisão de nove por quatorze. Dividindo nove por quatorze, nós encontramos aproximadamente 0,64. Beleza? Só falta o quinto município. Neste caso, a população urbana é de 17 mil pessoas. E a população total vai ser 17 mil mais 12 mil. Isto é, 29 mil pessoas. Vamos, mais uma vez, simplificar, cortando uns zerinhos. E essa razão é equivalente a 17 vinte e oito avos. Essa razão corresponde a uma divisão. E dividindo 17 por 29, nós encontramos aproximadamente 0,58. Observando todos os valores encontrados, não há dúvida que a maior taxa de urbanização é observada no terceiro município. Sendo assim, o item correto é o item C de casa. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se ajudou, deixa aquele like. Se você pensou em uma maneira mais rápida ou mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho